Comece a dar valor para as suas ideias. Então vamos lá, como ser notado em um ambiente novo, com pessoas novas que você acabou de chegar. Então primeiro, opa, mensagem do SN pra você, irmão, de novo, caralho. Irmão, muita energia. Lembra que eu estava falando do state comunicativo? Acho que a regra também se aplica aqui. Acho que não tenho certeza absoluta. Quando você chega em um ambiente novo, você tem que se abrir, você tem que querer ser notado. O problema do tímido é que ele não é notado. O problema do tímido é que ele não quer ser notado. Ele não se dá valor o suficiente, ele não enxerga o valor dele, tá ligado? Ele não vê que ele tem o mesmo valor que aquelas pessoas. E aí ele acaba querendo ser mais invisível, ser menos notado, ele fica de canto. Ele não se expressa, ele não fala alto, tá ligado? Então tudo isso mostra que ele não quer ser visto ali, porque ele não dá valor ao que ele é. Então, cara, comece a dar valor ao que você é. Comece a dar valor para as suas ideias. Porque quando você dá valor às suas ideias, irmão, o que acontece? Você sente a vontade com elas. E todo mundo que for falar com você, você vai falar com confiança, tá ligado? Com vontade, com postura. Vai falar para fora. Então chegue nesse ambiente novo, irmão. Fale com as pessoas. Cumpre mente. Busque a comunicação. Quando for perguntado, responda olhando no olho, firme. Aperte a mão de forma firme. Fale em alto, em bom tom. Seja visto, seja notado. Queira ser notado. Para, tira-se da cabeça de que querer ser notado é se achar ou ser arrogante. Não é isso, caralho. É só você querer ser visto. Tudo bem, eu vou me expressar da forma que eu quero. E não importa quem esteja me olhando. Tá tudo certo. Eu vou me expressar porque esse sou eu. Tá? As pessoas não vão achar você arrogante. Elas vão achar você confiante. É porque as pessoas se incomodam. As pessoas medíocres se incomodam com pessoas sendo elas mesmas. Porque elas não são. E elas queriam ser. Então elas se incomodam. Então, mano, só vai, velho. Só vai. Só vai.